Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 46 a 56 Maria disse a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador porque olhou para a humildade de sua serva doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada porque o poderoso fez grandes coisas a meu favor o seu nome é santo sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem ele mostrou a força de seu braço dispersou os soberbos de coração derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias socorreu Israel seu servo lembrando-se de sua misericórdia conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel depois voltou para casa a Virgem Maria permaneceu três meses na casa de Isabel duas mulheres grávidas uma grávida na sua velhice quando não se podia mais esperar de gerar um filho a outra uma virgem que concebe pela ação do Espírito Santo eventos extraordinários que fazem com que Nossa Senhora proclame justamente como uma alma repleta da consciência das coisas de Deus proclame esta ação gloriosa viva e libertadora de Deus a salvação que acontece e ela é capaz de entender todas essas luzes todas essas realidades de uma forma totalmente nova Maria ficou três meses com Isabel e como trazia no seu coração o louvor, a festa a compreensão dos acontecimentos segundo Deus por causa desta visita destes três meses a igreja começou a chamá-la no correr dos tempos Arca da Aliança como a antiga Arca da Aliança ficou três meses na casa de Obed e Edom antes de ser levada pelo rei Davi para a sua cidade de Jerusalém e a presença da Arca da Aliança foi sinal da bênção de Deus nós também trazendo Maria conosco vivendo-a e experimentando a mesma fé que caracterizou os seus passos na vida nós também sejamos abençoados e nós também possamos nesses dias que nos preparam ao Natal experimentar a grande alegria da salvação de Deus que nos é oferecida palavra de vida eterna e aí e aí e aí Obrigado.